Famos de recebimos. Aqui o negócio é roots, que a gente nem abriu as caixas antes. Primeiro vídeo na casa nova. Como vocês estão? Estou gravando da sala, porque ainda não temos estúdio. Tá tudo zero pronto. E vamos começar. Tudo isso aqui é lá da minha caixa postal. Ó, gente, é da foto mais estúdio isso aqui. Ai, que coisa mais fofa. É dos gatinhos. Eles mandaram um azulejo com a foto dos cinco gatinhos. Essa foto aqui foi a última foto dela, gente, antes dela descansar, olha. Muito obrigada, gatinho brincando. Vou pegar essa daqui, ó. Uh, que tá molenga. Ai, que chique, irmão. É roupa. Uou, vamos ver. Gente, que shorts lindo. Olha esse jeans. Super mom. E o legal de brechó é que são peças realmente feitas há anos atrás, né? Ó, a gata aqui dentro da caixa. Deixa eu ver tudo. Olha, gente, que lindo. Vichy. Estampa Vichy que tá super em alta. Gostei. E um amarelo bem minha cor. Ó. Muito obrigada, Simple. Arrasaram. Ah, eles ainda mandaram aqui uma bagzinha pra fazer compras. Robo, é muita caixa e eu já dei, abri algumas aqui só pra adiantar com vocês. Ó, chegou coisa da Bruta Vares aqui em casa. Uma sacolinha. E vamos. Nossa, gente, ela mandou os BT Luxe. Ó. E mandou também mais BT Brow Shape. Assim, eu sou viciada neste produto de sobrancelha da Bruna. Pra mim é o melhor que eu já usei na face da terra. A única coisa que eu tinha falado pra vocês é que ele acabava rápido, né? Vou mostrar aqui as cores que vieram. Ó, essas são as cores dos batons que vieram, gente. Que coisa mais linda. Esse rosa aqui, olha isso. Olha esse rosa. Todos maravilhosos. E os gatos cheirando muito as caixas. Vamos ver essa outra caixinha aqui. É da Thalika. Gente, é uma marca que eu adoro. Deixa eu ver o que eles me mandaram. Skin Intelligent. É um kit pro rosto, ó. Que tem peptídeo, prebiótico, ácido hialurônico. Olha, aqui atrás ele mostra qual que é o kitzinho. E aqui a cartinha explicando o que são os produtos. Muito obrigada. Estrelar Acessórios. Vamos ver. Oi, Gabirelinha. Já gostei que me chamou pelo apelido que o Bob me chama. O arroba é use.estrelar. Espero que goste. Muito obrigada, Estela. Gente, ó. Cordãozinho de olho grego. Já sei. Vou mostrar. Olha só os acessórios. Que lindos. Coloridos. Esse cordão baiano aqui. Eu adoro esse tipo de cordão. Esse de pérola. Tem dois prateados de elos. E esse aqui que eu mostrei. Ah, tem esse, ó. Esse aqui é um... Acho que é um cordãozinho de coração. Uma choker de coração. Vamos pegar essa outra aqui. Ela tá bem leve. Não sei o que que é. Oh, my God. É Benefit. Gabizank is bold. Eu amo. Ah, esse produto pra sobrancelha. O Precisely My Brow Pencil. E alguns imãs de geladeira. Olha que legal. Esse daqui é pra falar do projeto deles. Do Bold is Beautiful. Dá uma olhada depois no Instagram deles. É bem legal. Obrigada, Benefit. Amo vocês. Vamos ver este aqui. Ó, gente. Maquiagem. Já vi que é da Lacre BT21. BT? Que isso? Pós solto translúcido da Lacre. Manuel não vai parar. Ele tá entrando a caixa. Ó, esse daqui são os pós soltos da Lacre 21. Olha que poucos. Gente, aqui tem um cheiro de cocô de gado. Porque a casa tá toda fechada. Que eles não podem ter acesso lá fora ainda, né? Que a gente não fechou. E eles fazem cocô lá na lavanderia, na areia. E o cheiro pega na casa inteira, né? Porque tá tudo fechado. E ó, gente. São quatro cores que eles lançaram. Deixa eu mostrar todos esses tons aqui, gente. Que eles lançaram. Obrigada, Lacre. Vou pegar essa daqui, ó. Que tá aqui atrás de mim. Ah, já abri. É da Bruna Malheiros. Ah, ela me mandou a linha de pele dela. Que turo! Ai, gente. Eu amo o cheiro. Nossa, Bruna. Eu amo o cheiro dos seus produtos. Já tem um cheiro tão característico que... Bruna Malheiros, os seus produtos. Olha que legal, gente. Vou desacelerar. Isso daqui é o kit de limpeza facial Fine Grape. Que embalagem sofisticada. Maravilhosa. Nossa. O Clean Grape e o Melt Grape. Que coisa perfeita, gente. É um cleansing oil e o gel de limpeza. Socorro. Que coisa linda. Amei a caixa que veio aquelas. Eu vou usar pra guardar as coisas. Eles mandaram Barbies. Gente. Que coisa linda. Olha. É uma Barbie super moderna. É a Barbie Extra. Eu vi a Fetumas fazendo publi. E aquela música fica na cabeça, né? Barbie Extra. Eles mandaram essa versão aqui de Barbie. Aí eu vou dar pra Olívia as Barbies, né, gente? E essa. Que linda. Vou abrir esse aqui, gente. Esse pacote. É da marca Lytics Cosmetics. Eu amei essas fitinhas, assim, nesses tons. Achei a coisa mais fofa. Olha quem tá querendo brincar já. Os gatos. Vem. Vem, Lola. Vem brincar. Deixa ela brincando aqui. Veio essa caixinha cheia de maquiagem, ó. Tem lencinho, removador de make. Tem pó, iluminador. Tem sombra. Muito fofa. Olha quem tá aqui esperta. Obrigada, Lytics. Outro Ressimimals é da Neutrodina. Amo. Eles mandaram uma bolsa aqui. Vamos ver o que temos. Ó, gente. Vários hidratantes pra ficar bem hidratada. Esse daqui eu não conhecia, olha. Isso aqui é o quê? Face Care, ó. Anticinais. E um cremão. E o hidratante facial 3 em 1. Obrigada, Neutrodina. Gente, essas bolsinhas aqui são super úteis pra gente fazer compras, né? Adoro. Gente, olha que legal. A Choco-Oss, que é uma marca de chocolate, que a gente provou já várias vezes no canal e no Reels, mandou pra gente uma caixa com comidas. Aqui temos o quê? Doces. O que é isso aqui? É chocolate, né? Barrinhas de chocolate, ó. Uma caixinha. E eles também tem produtos salgados, ó. Batata de lemon pepper. Adorei. Queijo defumado provolone desidratado. Gosto. Que tudo. Doce alfajor. Quem vai chorar por isso aqui é Bob. Bob vai chorar. Mandaram logo dois, ó. Muito obrigada, Chocós. Muito obrigada. Gente, ganhei produtos de papelaria. Que fofo. Vou mostrar pelo celular. É a Cícero papelaria que mandou. É a linha mármore, ó. É um caderninho, um sketchbook, eu acho. Caderneta apontada. Pra você escrever suas ideias. Um planner lindo. Ó. E que é isso, gente? Caderno criativo. Ai, que fofo. Vai ficar lindo no meu escritório. E juntos também mandaram esse planner de mesa. Que na verdade é um planejamento mensal, ó. Muito legal isso aqui pra eu anotar e deixar lá na mesa. Sei que vocês estão curiosas pra ver como que é esse caderno, porque eu também tô. Olha, que legal. Aqui ele tem adesivos. Todas as minhas coisas num lugar só. Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, tá. Essas daqui são as divisórias, tá vendo? Que são as folhas. Nossa, amei esse caderno assim. Gente, eu sou a louca do caderno, viu? Gente, a bateria da câmera acabou. Mas, ó, já deixei no jeito aqui pra mostrar pra vocês. Olha essa minusclinha caixinha que fofa. Vou até chegar perto aqui, ó. Feito à mão com muito amor. Vamos ver o que temos aqui. É de uma seguidora. E o nome dela é Fernanda. A Fernanda me segue há muito tempo e amava os vídeos de receitinhas caseiras. Nossa, seguidora raiz mesmo. Há algum tempo eu abri uma lojinha no Shopee de acessórios feito à mão. Estou te enviando um strap phone. Vamos ver o que temos. Ó, gente, ele vem bem embaladinho assim. Ah, que legal. Ai. Ó, ela faz tudo à mão, tá vendo? E aí você coloca no seu celular. Deixa eu ver como que eu colocaria aqui. Eu não sei como encaixa no iPhone. Mas com certeza tem um jeito de encaixar. Olha que fofo esse. Obrigada, Fê. Muito sucesso. Eu vou deixar o arroba dela aqui, gente. Pra quem gostou, vai lá na lojinha dela. Tem uma outra aqui também que acho que é de uma seguidora. Tô amando vocês. Todas empreendedorísticas. Oi, tudo bem, Gabi? Aqui é a Gabi, sou sua seguidora e inscrita há um tempão. Vamos te acompanhar. Tem a loja dela que chama Missanguitas. Pra colorir o seu dia e complementar seus looks. Gente, olha isso aqui. Olha o mimo dessa embalagem. Que coisa fofa. Sério, que capricho, viu? Parabéns. Olha que coisa fofa. Eu amei. Brinquinho de cobra. E uma pulseirinha. Ah, não. Um fone strap também, escrito Gabi. E, gente, ela mandou um saquinho com mimos para o Bob. Fica bem praiano. Que linda. Obrigada. Amei, amei de verdade. Temos um outro pacote que eu não tenho ideia do que é. Vamos abrir aqui. Ele é redondo. Pizza e Guaraná. Guaraná ainda é a combinação preferida? É porque você ainda não conhece o mais novo chip do pedaço. Qual que é? Puxi. Aí você me mata. Eles me mandaram um pirulito de puxi. Ai, que legal. Guaraná agora tem chiclete. Será que cada... Ó, gente. São vários pedaços de pizza. E cada um, eu acho que deve ser uma coisa. Vou pegar outro aqui. É. É isso. Puxi e Guaraná lançaram doces sabor Guaraná. Olha isso. Eles mandaram uma pizzona. Nossa. Puxi e Guaraná. Olha. Pega aí. Eu já peguei esse sabor e esse. Agora escolhe outro pedaço de pizza aí pra ver o que tem. Pirulito. Oh, God. This is so good, man. Nossa, que bom. É então. É de Guaraná. Caramba. Eu vou comer. Muito chiclete, amor. Olha isso. Nossa. Agora só falta... Nossa. Puxi. Nossa, eu vou comer uma agora. E a gente vai se deliciar e você vai se deliciar deixando o like nesse vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.